Alô, alô garota pipe, eu tô que tô, avisa que eu cheguei, a farra começou E eu só vou pra casa, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e grita, vai safadão Vai safadão, vai safadão Joga a mão pra cima e grita, vai safadão Vai safadão, vai safadão Tem que respeitar o mais querido do Brasil, bem-vindos ao garota pipe Essa daqui é o pedido do meu amigo Arlantinho aqui, ó, me lembrou Ai, que saudade de um piseiro Quero outra vez em São Paulo Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de Ronald Sante De um som de mal e pôr comigo, paredão Vai, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Ai, que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de Ronald Sante De um som de mal e pôr comigo, paredão Vai, bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Chama, chama, chama É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena no garagem E deixou de ir de vontade, o que que eu sei? Eu sempre vivo de novo, o que que eu sei? Rád niveau de novo, o que que eu sei? Eu sempre vivo de novo, o que que eu sei? Vai, bota! Vai, bota! Morao Vai, c semaines De um piseiro De tomar cachaça, de Ronald Sante De um som de mal e pôr comigo, paredão Pôr comigo, pôr워요 Eu quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Chama em quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade O que que eu sei? Eu sempre vou de novo, o que que eu sei? A carne vai de novo, o que que eu sei? Eu sempre vou de novo, o que eu sei? Eu sempre vou de novo Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada Desse coração cachorro apaixonado, quando ele te levai Na frente até o final, vai Aô, baia de coração, cachorro, baia de coração Aô, baia de coração, cachorro, baia de coração Aô, garota vive, puxa aí, o sono sapatão Eu tava bem Sem nenhuma saudade de você, Elisângela Aceitei aquele convite pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Será a Gegê da outra mesa acompanhada Vai cachorrando Ua, 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 ua Ei, o IVA é diferente nessa música, né, Gegê? Se fosse o IVA da Gegê era diferente Ua, 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 ua Essa aqui é foi, Elisângela Coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, risada Mirela e geral pra você, mundão no safadão Vamos atualizar, repertório novo no Garota Pipe É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ame Júlio Olha a menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda? Minha mão bate, 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 bate Com rodante, bate, bate, bate Com rodante, bate, bate E bate, e bate O cara que tá secou, sabe? Ela faz coisas absurda Pra ser coliçada, ela faz coisas absurda Balança o peito, joga a bunda 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 Seu cabelo não bate na bunda? Minha mão bate, bate, bate Bate com o combate, bate, bate, e bate com o combate Bate, 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 minha mão bate Da aventura, que puta é a AGS, hein? Garota VIP Menina da abaixada, pronta pro combate Menina da abaixada, tá pronta, tá pronta Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 minha mão bate, 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 minha mão bate, 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 bate Pra ser começada, ela faz coisas absurdas, pra ser começada, ela faz coisas absurdas Balança o pedo, 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 bal Avisa aí que eu acertei Essa eu gravei com um gol de fascismo, acordei meu irmão Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que isso vem a maldade que você anula Só eu encaixo do jeito que você não faz a nada Ai, 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 ai Tá viciada nessa trança perigosa Joga a mãozinha pra cima, seu pau E ele não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Mas ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga, safadão Fala comigo Fala com esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Surpresa boa Tava na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que isso é eu É a maldade que você doutor da alternativa ali ó Encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa cama perigosa Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Eu disse que ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga Fala com o garota vindo, fala de zapanão Água mineral, serra grande Chega mais uma rapinha na batalha Fala, Major Esporte Fala, Major Esporte Fala, Jogê Fala, Jogê Fala, Jogê Rotei Rotei, Rotei Rotei, Rotei E olha onde eu tô de novo Vai Fala, Jogê 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 Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Não for razão, Cristo Choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçada frente Mas não, na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Vai safadão, vai safadão Obrigado por amor comigo, só hoje Israel Rodolfo e Safanã Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo, do seu beijo com o sabor de babalô vermelho Aquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser, eu perco ela e ela Mas quiseram amiga dele ainda hoje Tá atento Aprete o pause no seu relacionamento Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar, se ele te ligar, você faz com o doce Diga, diz, faz amor comigo Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar, você faz com o doce Faz amor comigo Só hoje No espelho do seu beijo com o sabor de babalô vermelho Aquele amorzinho de arrepiar o cabelo Só agora Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiseram amiga dele ainda hoje Alô, vim Faz tempo Aprete o pause no seu relacionamento E faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar, você faz com o doce Diga, diz, adora o beijão, viu? Faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar, você faz com o doce Mas faz com o doce Mas faz amor comigo Só hoje Faz amor comigo Só hoje Se ele te ligar, você faz Faz amor comigo Só hoje Meu amigo piano Quero te abraçar Piano Adams Gomes Cheirão pra você Aquela moda lá que o Perdigão abre aquele sorriso diferenciado Vai meu filho, vai Jonas Lira Você tá achando que eu sou chiclete Partiga agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Fernandinho Mas se o show Meu amigo Fernandinho Tarlane Quem mandou escolher a pai O paredão Eu tô chegando, prepara Chega a mão, vai Ou se prepara que hoje A noite eu morro Sucesso indiscutível, perdigão Você vai beber Baixão na barriga Você vai beber Baixão na barriga Hoje Prepara que hoje A noite eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Você vai beber Baixão na barriga Você vai beber Baixão na barriga Cadê a nossa cerveza? Você tá achando que eu sou chiclete Partiga agora e depois esquece 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 Tu não me merece Para que o jogo virou Tô revertendo essa situação E quem mandou escolher o paredão Eu tô chegando, prepara Seu coração Vou se preparar que hoje A noite Pra cima, casa do celular Você vai beber Baixão na barriga Baixão na barriga Cheiro de portuga Você prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Amiga Alexandre De Belém do Paracacau Cheiro Que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Você vai beber Você vai beber Você vai beber De diesel se prepara Que hoje é a noite Bota pra adorar Baixão na barriga Você vai beber Baixão na barriga Você vai beber Você vai beber Você vai beber Você vai beber De diesel tira a poeira da espera De diesel Você vai beber Você vai beber Você vai beber Você vai beber Eu disse Olha aí Quem mandou bolinho No meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudade 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 Eu falei Que tu ia voltar Arrependida Com essa tua Tua cara lisa Eu vou te socorrer Eu vou fazer te chegar lá Que é pra tu aprender É pra tu aprender A me respeitar Mão em cima assim ó Tu vai rolar Quem não vai achar Quem manda na tua cama Joga a mão em cima Rodou Tu vai rolar Um papá melhor que o meu Quem manda na tua cama Sou eu De pseudo tira E a pra tudo E aí E aí E aí Que eu Que eu Saúde De saudade Eu Die Eu falei Que tu Volta arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer Fazer fazer de chegar lá Que é pra tu aprender A me respeitar Um papapá melhor que um mês Pra cima! Galã! Casa do celular! Pra cima! Tronar, rodar, rodar, rodar Verão, praia, rodar Um papapá melhor que um mês Quem mandará tocar eu sou eu E onde cê vai? Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara, garota vip! Ó o balanço! Quando a balada acabar Quando teu pão vai passar Vai dar essa cara de saudade Reclorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Caralho! Tu pode beijar Pode me bloquinha Vips! Da-da-da-dora Tu 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 pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo tom-tom-tom Cara, tu pode Me evitar Pode me bloquinha Mas não vai conseguir Me derretar Do coração Tu tu pode até beijar mas depois vai ligar Camilla tá querendo Reboada no colchão, fazendo Para a fazenda Galera do açaí no grau A fraqueta é açaí que mais cresce no Brasil Ele se vai, que vai achar que não vai doer Que vai ser moleza e esquecer Não me para espadilha Acorda, bote Manda a balada acabar com o tempo Vai dar essa cara de saudade e implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me ligar Mas não vai conseguir me deletar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa rebobada no colchão Isso, garota, bico Galera do pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa rebobada no colchão Fazendo dom, dom, dom Aí era monte Tom, dom, dom E vai fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Bora pra balançar, vai Se ferrou Tu se apaixonou Só você Diz que eu sou seu passatempo E joga a mão pra cima e diz E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama É com a Brasileira e nem Descante das suas amigas Ela só quer me amar nos dirigir A droga da noite de barra pra dor e comigo Daqui da frente é o loucundão Joga a mãozinha pra cima Tu se apaixonou Diz, diz Diz Não vai diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a boca E vou passar a vida toda Ratio Beijo pro amigo Essa garota vem do São Paulo Pra quem era só isso Um lance de fim de semana Olha porque pra minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama E vai me esconde das suas amigas Ela só quer meu casal Quanta droga na noite de barra pra dormir Comigo, comigo, comigo Se ferrou, se apaixonou Mas diz que se você passa tempo, passa tempo é porra E passa tempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Um lance de fim de semana E passa tempo é porra Eu passo ainally E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas é sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindade E não quer lhe entregar de novo E tem medo de quebrar a cara Entenda, ele te fez sofrer Eu quero ver cantar Eu quero ver dançar Como é que é? Rota contra a alma E se deixar Não vou dizer adeus Ele é, ele é o sonho 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 E se deixar eu te amar Arme isso Recho do poço Ele é, ele é o sonho Açaí no grau Eu sou Ei, gente do Pará aqui Galera do Pará aqui São Paulo Beijo Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Pra cima! Na minha vida você não quer Mas eu quero me mostrar A minha vida Eu não vou ter nada Eu já perdi demais Mas a minha vida sempre fez Tem que respeitar Jove, jove, jove Mas se o seu telefone Procadar Atrás três, quatro da manhã Eu não vou ter nada Eu já perdi demais Faça o que sempre Mas doutor Ricardo Vale Dei uma vez É! Meu amigo Jorjão Major Esportes Meu amigo Arlandinho Alô, Samuel Energy Green Dizem que eu visualizei Mas não me resta Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração E nem uma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Vem! 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 Pra me caminhar Pode segurar baixinho Que eu compro em São Paulo Mas eu quero me encontrar Mas eu quero mais amanhã Eu não vou ter nada Eu já perdi demais A pia na batera tem que ser daquele jeito Se eu não vou me tocar Palavras três, quatro da manhã Eu não vou ter nada Eu já perdi Mas perdi Mas só me sempre Tô na minha tenta nenhuma vez Vai ter a Cátia aqui, a Cátia ali A Cátia do amor incondicional E a Cátia é polícia A Cátia é polícia A Cátia é polícia A Cátia é polícia Que eu não vou te dar nada Eu já perdi Quem veio pro Garota VIP Só sai na última música do Safode Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo E o relógio conta as horas Enquanto eu compro estendos A saudade acumulando Acordando já nem sei Só de imaginar O que já pensou O que já pensou O que você tá esperando O que já pensou O que condicionado no 15 a gente suau A dependa do volume mais alto O que você tá esperando Um dia sem você Pagam-se as luzes no palco Vai começar a garota vir Na palma, na mão Na palma, na mão Maru Abençoado por Deus Em fevereiro Tem carnaval Joga, joga, joga a mão pra cima Vai, 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 vai Maru Abençoado por Deus Que bonito te dá a beleza Mas que beleza Fevereiro Fevereiro Eita feliz, curtindo o lugar da pipe Aê! Abençoado por Deus 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 Tô solteiro, quero mais queiro Quero mais tesão, quero mais pipeteiro Mais amor dentro do coração, quero amar Quero pra ir só, quero namorar Quero mais alegria, quero mais Rio de Janeiro Dos tempos de paz, eu quero mais garota Fipe São Paulo, eu quero mais garota Fipeiro, porque sou bravo Eu sou des remotely eu sou do Ander Jaga pra cima, joga pra cima Porque sou brasileiro Eu sou desmortista Eu sou do Ander Eu sou do Ander Sou fraqueiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais, quero mais Sou fraqueiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais de mim Subiu, subiu! Subiu!